Música Música PJ Música Pica das galáxias Eu vou te falar, vou lançar pra tu Eu vou te falar, manda pra ela Meu, 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 mano, aé Ele é rei telas, que dá piroca da chota Que dá piroca da chota Ele é rei telas, que dá piroca da chota Que dá piroca da chota E tá piroca, né cara, ele é rei telas Ele é rei telas, ele é rei telas E o meu mano, mas tu Arlonguinha, Arlonguinha, Arlonguinha passa a pau Arlonguinha, Arlonguinha, Arlonguinha passa a pau Na Cidade Alta, em Londra, é MDS, o Pica da Escaláxia Eu vou te falar, vou lançar pra tudo Eu vou te falar, manda pra ela, manda pra ela O meu, meu, meu mano, é Ele é rei telas, ele é rei telas E tá piroca na chota, ele é rei telas E o meu mano, é rei telas